E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai falar novamente de Valorant. Semana passada a gente fez um videozinho falando um resumão aí de tudo que havia sido divulgado sobre o jogo até a data do vídeo, né? Mas hoje saíram várias, até hoje saíram várias outras novidades. Eu vou deixar até o site aqui embaixo de Valorant, o site oficial pra vocês chegarem lá e ficarem por dentro das novidades, das notícias do jogo. E a gente vai continuar trazendo aí no canal também muito conteúdo sobre o joguinho. Então já se inscreve, deixa o seu likezinho no vídeo, comenta e compartilha pra todo mundo aí, pra todo mundo ficar ligado nas novidades do jogo e outras coisas que a gente vai postando aí, outros conteúdos que a gente vai postar no canal. Depois que eu postei o vídeo lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, se eu não conseguir deixar no card, aqui do ladinho, sei lá, por aqui por cima, muita gente veio pedindo que eu comentasse sobre o patch 049. E como são vocês que mandam aqui no canal? A gente vai falar sobre as mudanças, alterações, os balanceamentos que foram feitos nessa atualização. Então vamos lá, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Estão faltando apenas 3 dias pro lançamento do beta aqui no Brasil. A Riot ainda não divulgou quais serão os métodos pra gente conseguir as cases. Provavelmente um deles será assistir as lives na Twitch. E os outros provavelmente vão divulgando aí durante a semana, durante até esse final de semana e o início da semana que vem. Mas infelizmente, né galera, a gente vai ter uma diferença aí do jogo que vai ser jogado lá no NA do jogo que a gente vai estar jogando aqui no Brasil, no server sul-americano. Porque lá eles já vão ter o modo competitivo, eles já vão ter os elos lá, já vão poder jogar o competitivo, eu já comentei alguma coisa sobre o competitivo no vídeo anterior também. E aqui não, infelizmente aqui a gente não terá esse modo, vai ser um jogo igual, só que diferente. Por conta da diferença do lançamento do beta, um mês atrás saiu o beta lá e agora só essa semana vai ser lançado o beta aqui no Brasil. A gente não vai ter o competitivo, talvez por até um mês, se for seguir esse mesmo padrão. E eu queria que vocês deixassem aqui no comentário o que vocês acham sobre isso, sobre essa diferença dos lançamentos de competitivo entre a gente e os outros servidores. E se isso vai influenciar aí no competitivo aqui no Brasil em comparação com os outros players, com os outros players competitivos, galera. Eu acho que não, eu acho que é pouca diferença e a gente pode alcançar os caras daqui em diante. De qualquer forma, o modo classificatório vai permanecer no jogo. Acredito que só durante o beta e depois esse modo talvez caia ou fique para no baiada treinar aí quando tiver algum problema de subir elo ou queira treinar também para aprender melhor. É muito útil esse modo, se continuar no jogo, vamos ver. Também sobre o modo competitivo, quando eles falaram sobre o modo competitivo, não especificamente sobre as atualizações. A Riot falou que vai combater algumas coisas, alguns jogadores, alguns tipos de jogadores específicos. Aqueles que usam muito Smurf. Só acredito que é meio difícil ficar fiscalizando quem está com Smurf ou não. Quem faz elo job, que é aquele cara. Smurf, para quem não sabe, são contas secundárias. E quem faz elo job, que é o cara que é bom e faz o cara que é meio ruimzinho, que é tipo eu, subir sem precisar jogar. Ele pega a conta do cara que é ruim, entra lá, sobe o elo. Daí o cara que é ruim tem um elo alto, mas só que a jogabilidade não é tão boa assim. Então acaba prejudicando o jogo da galera que já está lá em cima, já está no elo mais alto por capacidade e por competência. Prometeram fazer um matchmaking bem nivelado, que a pessoa consiga jogar com jogadores de mesmo nível, para não ter um jogador ruim jogando com o bom. E vice-versa. Falaram também sobre combater o cheat, combater o cara que é hacker, que quer usar artemães para ficar melhor do que o seu adversário. Mas muitos jogos prometem todas essas coisas aí que eu falei, mas alguns não conseguem. A gente espera realmente que Valorant cumpra com essas promessas aí, faça um jogo top próximo da perfeição. Tiveram muitas outras modificações nessa atualização, nesse patch note. A gente vai comentar algumas, porque foram trocentas, muita coisa, como a gente poderia esperar aí em patch notes de um beta. Então muita atualização, muitas melhorias aí, correções de bugs. A gente teve vários balanceamentos também nos agentes. Eu não estou jogando, mas eu estou acompanhando bastante os conteúdos que a galera está fazendo para aprender alguma coisa. Então eles fizeram uma atualização, um balanceamento no homem. Recebeu correção de bugs, melhorias, alterações na sua habilidade. Ele tinha um bug que ele dizia que quando ele fazia aquele teleporte dele ali para as sombras, ele não conseguiria ser morto. Quando o cara atingia ele nessa habilidade, ele voltava para onde ele estava e não morria. Então eles alteraram isso e também o som dessa habilidade, que a gente conseguia prever com mais fácil onde o teletransporte ia levá-lo. Agora a gente tem que ficar mais perto dele, isso para criar o melhor efeito surpresa aí para quem está jogando contra esse agente. Também trouxeram modificações aí para a Sage, mais especificamente no orb de barreira. Essa habilidade fazia com que ela conseguisse saltar muito alto e também unia com a habilidade do homem também, para eles poderem utilizar em conjunto essas duas habilidades deles para fazer um combo que jogavam os agentes lá em cima e deixavam eles em locais indesejáveis. Ela estava muito bufada no esquisito, então eles arrumaram isso, corrigiram. Ela ainda consegue dar saltos, mas não tão altos. E eles deram uma restringida na colocação dos orbs. Antes era em qualquer lugar, ela conseguia colocar agora em uma área mais restrita. Já o homem e o bridge receberam um tapa no visual aí. Ficaram mais bonitos e tiveram uma reestilizada, ficaram bem legais aí as skins padrões deles. Já tiveram uma modificação e eu acho que os outros agentes nas próximas atualizações também vão receber melhorias, vão ficar mais bonitinhos aí a galera. Também recebeu várias atualizações do mapa, atualizações muito interessantes que deixavam alguns heróis específicos bufados. Isso foi melhorado para dar uma equilibrada entre os heróis. O modo spec também sofreu várias alterações, ele sofreu várias modificações que melhoraram bastante essa ferramenta. Muito interessante para a galera que vai querer fazer competitivo, que deve fazer competitivo amador, que é o meu caso, e narrar algumas partidas. Eu vou tentar aí quando lançar o joguinho fazer algumas narrações aí com os inscritos, vamos ver se dá bom. Tiveram melhoria, root, interface, interface em jogo, fora do jogo, novo indicador de visual direcional, novos visuais de vida baixa e munição baixa, removendo os retratos do atividade de voz agora exibida sobre a cabeça dos aliados, elementos de ping. Bom, então, tivemos muitas coisas sendo alteradas, muitas coisas sendo melhoradas, vários bugs sendo corrigidos, várias reestilizações aí no jogo. Eles estão caprichando aí no jogo, deixando o joguinho top para a gente e o mínimo que se esperava aí de um beta. A beta é para isso, é para conhecer os bugs, os problemas e melhorar. Então é isso, galera. Eu espero que no próximo vídeo eu já esteja com a Kay, já esteja jogando o joguinho para poder trazer um conteúdo de melhor qualidade para vocês. Vou começar a assistir as lives assim que forem liberadas as lives BRs aí com as keys. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu likezinho, se inscreva e compartilhe com todo mundo e deixe seu comentário aí nos comentários. É isso aí. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!